Eu tinha 15, 16 anos de idade e eu conheci um grande espírita aqui de Belo Horizonte chamado Leão Zalio. Ele era muito amigo do Honório Abreu, que foi um grande professor para mim, professor de doutrina espírita, com quem eu aprendi. Meu Deus, tanta coisa. E o Leão Zalio, eu visitei uma vez na casa dele, que ele tinha um culto no lar na casa dele, que ele abria ao público, a casa lotava. Ele tinha uma filha com paralisia cerebral e ele falou, meu compromisso é minha filha, é aqui que eu vou vencer a encarnação. Então, como ele não podia se deslocar, porque era ele sozinho, aposentado, cuidando da filha, ele ficava lá cuidando da filha, mas abria a casa dele. E aí, uma vez, ele me disse assim, meu filho, você toma muito cuidado com o espírita de pijama. Aí eu falei, oi, seu Leão, espírita de pijama? Como assim? Ele falou, é que o espírita de pijama, meu filho, ele é o seguinte, ele só fica de pijama dentro de casa. E ele critica tudo o que os outros fazem. Ele é um fiscal da vida alheia. Ele só encontra crítica, mas você nunca vai ver ele tirando o pijama e fazendo alguma coisa. Então, Paulo, os cristãos primitivos, eles eram apedrejados. apedrejados. Quantas vezes o Paulo foi apedrejado? Quantas vezes o Paulo teve que sair escurraçado? E nós vamos ficar com medo de aparecer na internet? Medo de ser criticado? Medo de hater? É isso. É isso. É isso. Abertura